Electra, Eurípides, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Personagens Um trabalhador niceniense Electra Orestes Pílades Clitemunestra Um ancião Um mensageiro Os Dioscoros O Coro Um trabalhador niceniense O trabalhador O venerando a Argus Da terra por onde corre o Ínaco E de onde, outrora, comandando mil navios de guerra Até as plagas de Troia Velejou o rei Agamemnon Tendo vencido a Príamo Que reinava sobre a terra a Ilíada Ele retornou a Argus Deixando em ruínas a cidade ilustre de Dardano E depositou nos altos templos numerosos despojos daqueles bárbaros Foi feliz, lá na Ásia, sim Mas, aqui, de regresso ao lar Pereceu vítima da astúcia de sua esposa Clitemunestra E sob golpe de Egisto Filho de Tiestes Pereceu o detentor do cetro antigo de Tântalo E é Egisto quem manda agora nesta terra E possui a Tíndares Esposa do Atrida Este deixar em sua casa Ao partir para Troia Seu filho Orestes e sua filha Electra Um velho Que fora mestre do pai Conseguiu levar consigo Orestes Quando Egisto ia matá-lo E confiou-o, na terra de Fosseia, a Estrófio Para que o criasse Mas a jovem Electra permaneceu no lar paterno Logo que atingiu a Puberdade Os mais ilustres helenos pediram-lhe a mão Mas o usurpador Receando que do consórcio da princesa com um arjo eminente Nascesse um descendente Que vingasse um dia a morte de Agamemnon Preferiu conservá-la solteira Mesmo assim, temendo sua União, em segredo Com algum homem ilustre Resolveu sacrificá-la Mas sua mãe, embora cruel Salvou-a das mãos de Egisto Com efeito, ela tivera razão Para sacrificar seu primeiro marido Mas temia trair sobre seu áudio geral Com a morte dos filhos Eis por que Egisto urdiu este plano Exilado filho de Agamemnon Como estava Ele prometeu a votar do prêmio a quem matasse E a mim Que descendo de pais micênios Me deu Electra por esposa Em rigor Não mereço censura Visto que sou oriundo de família ilustre Mas sou pobre E minha alta hierarquia Está prejudicada pela pobreza É certo que Dando a um homem humilde Nada tem a temer Ao passo que se unisse a um esposo Nobre Arriscar-se e haver relembrado O assassínio de Agamemnon E a sofrer Um dia O merecido castigo Mas nunca Que o diga adeus a Vênus Nunca manchei o leito de Electra Ela continua virgem Com efeito Seria odioso Para mim Violentar uma jovem Filha de gente ilustre E a quem eu não queria esposar Lamento Porém Que o Infortunado Orestes Meu parente apenas de nome Se algum dia voltar a Argus Venha a saber deste infeliz casamento de sua irmã E se alguém me considerar insensato Porque recebi uma jovem como esposa E a conserva intacta Saiba que insensato será quem assim pensa O trabalhador Electra Depois Orestes e Pila deselectra Ó noite escura Nutriz dos astros de ouro Sob teu manto de sombra eu vou Com este cantar o a cabeça Em busca da fonte Não que me veja reduzida a tão grande miséria Mas para mostrar aos deuses os crimes de Egisto E espalhar Pelo espaço afora Minhas lamentações por meu pai Expulsou-me Tindares de seu lar Para agradar ao marido E desde que deu um filho a Egisto Considera-nos Orestes e a mim Como estranhos em sua casa O trabalhador Ó infeliz Por que fazes essas coisas para mim E trabalhas dessa forma Tu Que foste educada com tanto carino Por que Apesar de minhas exortações Não vais repousar Electra Eu te considero um amigo Como são para mim os deuses Por que não me ofendeste em minha desgraça Para os mortais é uma felicidade Encontrar quem os conforte no infortúnio Cumpre-me Pois Mesmo sem tua ordem Auxiliar-te no trabalho enquanto puder Para que possas suportar Mais facilmente teus penosos encargos Tens Muito que fazer fora de casa Devo Portanto Zelar pelos serviços domésticos Quando Lavrador volta É grato encontrar tudo em boa ordem em sua casa O trabalhador Se te apraz Vai A fonte não fica longe daqui Eu me encarrego de levar Desde a madrugada Os bois ao campo E tratarei de lavrar a terra Nenhum preguiçoso Ainda que Tenha o nome dos deuses nos lábios Conseguirá alimento sem trabalho Sai o trabalhador Orestes O Pílades Tu és Entre os homens O mais fiel dos amigos Porque és o único dos amigos de Orestes Que não o abandonou no infortúnio Quando me fazem sofrer cruelmente Gisto Que matou meu pai E minha mãe Que o ajudou na prática desse crime Agora Confiando na palavra de uma divindade E sem que ninguém saiba Volto a esta terra argeana Disposto a dar a morte aos assassinos de meu pai Visitei Esta noite Céu Túmulo Ofereci-lhe minhas lágrimas E as primícias de meus cabelos E A revelia dos tiranos que mandam nesta terra Deitei ao fogo crematório o sangue de uma ovelha Não Porei os pés no recinto da cidade Por hora Tenho um duplo e urgente desejo Como sabes Mas permanecerei na fronteira do estado Para que a qualquer momento possa evadir-me Caso alguém me reconheça durante a busca que darei A fim de rever minha irmã Dizem Que ela foi obrigada a casar-se Que não consentiram Que continuasse solteira Quero Combinar com ela a vingança E saber dela o que se passa no palácio Cuidado Os jace Mostra clara e iluminada Não deixemos sinais de nossa passagem por esta vereda Havemos de encontrar um lavrador Ou uma camponesa Que nos informe se minha irmã reside por estas bandas Vejo ali uma criatura Que conduz a cabeça a uma vasilha d'água Sentemo-nos por aqui mesmo Pilades E tratemos de saber Por esta escrava Se é possível apurar alguma notícia Concernente aos fins Que me trouxeram a esta terra Electra O coro Electra Apressa teus passos Que já é tempo Caminha Caminha Chora Mas sempre Avante Admin Sou filha de Agamemnon E da odiosa filha de Tindaro Clitemunestra Me deu a vida Os cidadãos me chamam Electra Pobre de mim A que triste condição me reduziu a sorte O meu pai E tu jazes na região sinistra do Hades Massacrado por tua própria esposa E gisto Renova Ó infeliz Tuas lamentações Deixa que corram de novo estas lágrimas que aliviam Caminha Caminha mais ainda Imersa em tua dor Admin Em que cidade Estarás tu O meu desventurado irmão Que deixaste tua irmã tão digna de lástima Na miséria da casa paterna Livra-me de tanta desventura Ó Júpiter puçante Conduze teus Passos ágeis E vinga a morte de meu pai Aqui deporei esta urna Descansando minha cabeça Aqui direi a meu pai Meus queixumes em gritos de dor E cantarei o hino em honra de Plutão Querido pai Da Sepultura onde repousas Ouve este clamor que sem cessar Faz ouvir minha garganta lacerada E que eu repito arrancando os cabelos de desespero Ao pensar em tua morte Tal como um cisne aflito Que nas águas do rio procurem vanros seus Colhidos pelas redes e armadilhas Assim também eu choro por ti Meu infeliz pai Meu infeliz pai Que ao regressar de Troia Ao cabo de tão longa ausência Encontraste a morte A morte cruel pelo machado Consequência da traição de minha mãe Que ao invés de te receber com flores e coroas festivas Preferiu entregar-te a fúria assassina de Egisto E ainda desposou esse infame adultro O couro O filho de Agamemnon Desventurada Electra Nós vimos ver tinto a agreste morada Um montanhês de Micenas acaba de chegar E trouxe a notícia de que os argivos farão um holocausto dentro de três dias E que todas as virgens são convocadas ao templo de Juno Electra Meu coração não se preocupa com colares de ouro Não farei parte do couro das virgens argivas As lágrimas substituem, para mim, as danças festivas Estas lágrimas que todos os dias vertem meus olhos Vede o estado de meus cabelos e de minhas vestes Por acaso condizem com a situação de uma princesa? Ou se assemelham aos de uma troiana escrava Que na guerra tenha caído prisioneira de meu pai? O couro A deusa é poderosa Vem, Electra Aceita de nós as luxuosas vestes e os ornamentos de ouro Que te daremos para realce de tua cintilante formosura Pensas tu, que, chorando, e esquecendo o culto devido aos deuses Levarás vantagem a teus inimigos? Não Não será com inúteis lamentações, mas sim, honrando os deuses com tuas preces, que Hás de readquirir a felicidade perdida Electra Nenhuma divindade ouve os clamores de uma mísera criatura Nem se recorda dos antigos sacrifícios que meu pai lhe ofereceu Há de mim Meu pai está morto, e meu irmão vagando em terra estranha Procura, talvez, um abrigo Ele, que descende de um progenitor tão ilustre E quanto a mim, vivo numa pobre choupana Sofrendo o desgosto de me ver exilada da casa paterna Enquanto minha mãe se uniu criminosamente ao outro Num lar maculado pelo crime O coro Helena, a irmã de tua mãe, foi a causadora de imensas desgraças para os gregos, e para tua família Electra Está bem, amigas Eu deixarei de me lamentar Aproximam-se de nós vultos Suspeitos, que parecem sair de algum esconderijo Fujamos Vós, por este atalho E eu, no rumo de minha casa Para evitar estes malfeitores Orestes Não fujas, criatura Nada temas de mim Electra Apolo Eu te peço Faze com que eu não morra Orestes Não é a ti que pretendo ferir Mas a outros, que me são odiosos Electra Vai-te embora daqui Não toques em quem é vedado tocar Orestes Talvez não haja no mundo pessoa a quem o possa abraçar com mais direito Electra Dize Por que razão me surpreendes perto de minha casa, assim armado com uma espada? Orestes Acalma-te, e ouve, porque estarás dentro em breve de inteiro acordo comigo Electra Pois seja Estou a teu dispor, visto que és o mais forte Orestes Trago-te notícias de teu irmão Electra De meu querido irmão Dize Está ele vivo ou morto? Orestes Está vivo Quero dar-te boas notícias Electra Se feliz, amigo, em paga de tuas confortadoras palavras Orestes Para que sejamos ambos felizes é que te venho dizê-las Electra Em que lugar, em que terra anda esse infeliz exilado? Orestes Ele não sofre sob as leis de uma sociedade, mas de várias Electra Falta-lhe o alimento, talvez? Orestes Não Ele tem com que se nutrir Mas um desterrado é sempre um indigente Electra E que notícias trazes dele? Orestes Ele quer saber se tu vives, e de que sofrimentos tua vida está amargurada Electra Tu bem vês o quanto estou magra e abatida Orestes Vejo, sim, que deves ter sofrido muito, e isso me comove profundamente Electra Meus cabelos foram cortados rente, ficando minha cabeça devastada como a das bárbaras Orestes Teu pai já não vive e teu irmão te dá cuidados, sem dúvida Electra Pobre de mim Que tinha eu, no mundo, de mais precioso do que eles Orestes Por acaso teu irmão terá alguém, a quem ele preze mais do que a ti? Electra Ele está longe ou não e pode valer com seu fraternal afeto Orestes Por que vives aqui, longe da cidade? Electra Fui forçada a aceitar, ó estrangeiro, um casamento desastroso Orestes Teu irmão ficará desgostoso Casaste com um micênio? Electra Sim, mas não um daqueles com quem meu pai quereria ver-me casada Orestes Conta-me, pois, para que eu transmita a teu irmão o que me disseres Electra Pois bem, eu vivo aqui, nesta choupana Orestes Parece-me casa de um lavrador, ou vaqueiro Electra Pois é um homem pobre, mas generoso, que me respeita Orestes Mas que respeito poderá tributar à esposa, o seu marido? Electra É que ele jamais ousou aproximar-se de meu leito Orestes Por acaso possui o dom da castidade divina, ou te julga indigna dele? Electra Ele não quer ofender a minha família Orestes Como se explica que ele não tenha ficado satisfeito com semelhante consórcio? Electra Ele sabia, estrangeiro, que quem me forçou a esse casamento, não tinha o direito de o fazer Orestes Ah! Compreendo ele receou a cólera de Orestes Electra Acredito mas asseguro que é um homem digno Orestes Sim, pelo que dizes, é um homem generoso, e deve ser bem tratado Electra Sim, se aquele que anda ausente, ainda voltar um dia a seu lar Orestes E tua mãe, que te criou, consentiu nisso? Electra As mulheres, ó estrangeiro, amam os homens, não aos filhos Orestes Por que assim te o trajou o Egisto? Electra Ele quer que meus filhos sejam uns pobres submissos, e julgou que o conseguiria dando-me tal marido Orestes Certamente para que teus filhos nunca venham a ser vingadores Electra Foi esse o plano, tomara que ele sofra um dia o castigo desse crime Orestes E o marido de tua mãe sabe que continuas virgem Electra Não ele ignora o que se passa, porque resolvemos guardar segredo Orestes Estas mulheres que nos ouvem são tuas amigas Electra Sim, podemos confiar Elas guardarão em sigilo tuas palavras, e as minhas Orestes Que pensas tu que faria Orestes, se voltasse a Argus? Electra Tu ainda perguntas Acaso não sabes que as coisas chegaram ao mais alto grau de ignomínia? Orestes Compreendo Mas, uma vez de volta, como poderia ele matar os assassinos do pai? Electra Usando, para com esses inimigos, da mesma audácia com que vitimaram Agamemnon Orestes E tu, prestando-lhe auxílio, terias coragem de matar tua mãe? Electra Sem dúvida E com o mesmo ferro com que meu pai foi ferido Orestes Poderei dizer isso a Orestes? Tua resolução é inabalável Electra Sim Ainda que eu tenha de morrer, logo após o derramamento do sangue de minha mãe Orestes Ah Prover aos deuses que Orestes estivesse aqui, e ouvisse tudo isso Electra Electra Mas, estrangeiro, mesmo que o veja, não o reconhecerei Orestes Não admira Foste separada dele quando ereis ambos ainda crianças Electra Um só de meus amigos poderia reconhecê-lo Orestes Não será aquele que, segundo dizem, o salvou da morte? Electra Sim O mestre de meu pai, um homem já idoso Orestes Mas teu pai recebeu sepultura? Electra Uma sepultura vulgar fora da cidade Orestes Pobre de mim Oh Que digo eu O pesar pelos males alheios aflige os homens Mas, continua a falar, a fim de que eu, bem informado de tudo, possa transmitir a teu irmão este relato doloroso, que ele precisa conhecer A compaixão é natural, não nas naturezas rudes, mas no coração dos sábios Mas a prudência em excesso pode ser prejudicial a quem a possui O coro Também nós estamos ansiosas por ouvir a verdade sobre tudo isso Habitamos Longe da cidade, e não conhecemos os males que nelas se praticam Mas desejamos conhecê-los Electra Eu falarei, visto que é mistério que eu fale Convém confiar aos amigos as minhas desditas e as de meu pai Eu te peço, o forasteiro, que informes Orestes acerca da minha sorte e da de meu pai Diz-lhe que sorte dos panos me servem de vestuário Em que não disse vivo, e sob que pobre teto habitueu, uma descendente de estirpe real Que fiz Eu própria minhas roupas, sem o que estaria nua e sem agasalho Que eu própria carrego água do rio Que me privo de assistir às festas sagradas, e às danças Que evito a convivência com as mulheres, e que continuo virgem Já tendo retornado para a companhia dos deuses, meu primo Castor, a quem eu fora prometida Por meus pais Que minha mãe, cercada de troféus vindos da frija, está no trono Em torno dela, escravas asiáticas, trazidas por meu pai, e cobertas de mantos lidianos Com presilhas de ouro E que o sangue, escuro de meu pai mancha ainda as paredes, e aquele que o matou sobe, publicamente Ao carro que pertencia ao rei, e glorifica-se de conduzir, nas mãos estigmatizadas pelo crime O cetro com o qual sua vítima reinava sobre os helenos E que o túmulo de Agamemnon está abandonado Nunca recebeu libações, nem ramos de murta Sua fogueira nunca teve oferendas Sempre em estado de embraguez, o ilustre marido de minha mãe Como apelidaram, insulta o túmulo, ataca a pontapés o marco funerário de meu pai Ousando proferir estas palavras Onde está teu filho Orestes? Estará ele defendendo corajosamente tua memória? Meu irmão ausente é assim o trajado, estrangeiro Eu te peço, conta-lhe tudo isto Eu sou a intérprete de muitas vozes que chamam por ele, ansiosamente Com os braços, com os lábios, com o coração amargurado, com os cabelos sacrificados Eu chamo por ele, como a memória de meu pai, também É incrível que o filho de um herói, que dominou a tantos frígios Não possa matar um homem só, sendo jovem, e descendente de um pai ilustre O couro Eis que se aproxima, como da casa, o homem que dizes ser teu marido, e que terminou o seu trabalho Volta ao trabalhador O trabalhador Oh! Quem são estes estrangeiros que vejo perto de minha casa? Por que motivo, vieram ter a este rude vestíbulo? Querem alguma coisa comigo? Por que não é decente, para uma mulher, demorar-se em conversa com os jovens desconhecidos? Electra De nada suspeites, meu caro Estes forasteiros vieram trazer-me notícias de Orestes Senhores, perdoai o que ele disse O trabalhador O trabalhador E que dizem eles? Vive ainda Orestes? Vê a luz do sol Electra Eles afirmam que sim, e eu creio no que me dizem O trabalhador Lembra-se ele ainda de teu pai, e de tua infelicidade Electra Devemos admitir que sim, mas um exilado nada pode fazer O trabalhador E que recado de Orestes te trouxeram? Electra Ele os enviou para que obtivessem notícias de minha situação O trabalhador Uma boa parte eles estão vendo aqui Quanto ao mais, tu lhes contaste Electra Já sabem de tudo Nada lhes ocultei O trabalhador Converia Pois, que as portas lhes tivessem sido já abertas Entrai em nossa casa Em troca das notícias que trouxestes Aceitai a hospitalidade Tal como minha pobre casa permite Servos Conduzi para dentro a bagagem destes senhores E vós, que vestes, como amigos Que sois, de quem é nosso amigo Não deixeis de nos atender Embora pobre Quero mostrar-vos que tenho bom coração Orestes Pelos deuses Dize Foi este homem que não quis se unir a ti Para não ofender a Orestes Electra Ele mesmo É quem dizem ser o marido da infeliz Electra Orestes Ah Não há sinal seguro quanto à virtude de um homem A natureza dos mortais Nos induz à confusão Já vi o filho de um homem ilustre Tornar-se um nulo E filhos de criaturas perversas Revelarem nobres qualidades Tenho visto a miséria na alma de um ricaço E um belo espírito no corpo de um pobretão Como havemos de discernir as coisas? Pela riqueza Seria um péssimo guia Pelo que nada tem Mas a pobreza não raro instiga o mal Aquele a quem tudo falta Devemos nos regular pelas armas Mas quem pode Asegurar Vendo uma lança Que o indivíduo que a leva é valente O melhor é deixar Correr o mundo com efeito Este homem é obscuro entre os argivos Não se orgulha de glória dos seus antepassados É um filho do povo Mas é digno de louvor Não vos tornais Mais sábios vós Que tendes sido iludidos por inseguros juízos E não considerais mais generosos os homens Conforme seu carácter E seus costumes Tais são os que governam com prudência as cidades e os lares Mas os corpos sem espírito valem menos que as estátuas da ágora Um braço robusto não sustém melhor a lança do que um mais fraco É a índole e o valor moral que tudo fazem Por isso mesmo Esteja ou não presente O filho de Agamemnon Por quem viemos É digno desta acolhida Aceitemos o asilo que nos oferece este bom homem Entremos, servos Um hóspede pobre e apressado Agradar a menos que um rico Merece louvores a hospitalidade Que nos proporciona esta gente Eu gostaria Porém, que teu irmão Restituído à felicidade Me acolhesse em sua casa Ele virá Certamente, pois as profecias de Loxia são infalíveis Mas eu não dou importância aos vivos O coro Agora mais do que nunca Electra Reanimemos Pela alegria Os nossos corações E A fortuna Quem sabe Que caminha embora com sacrifício E a que virá ter Para nossa felicidade Electra Mas Infeliz Visto que sabes quanto é pobre tua residência Por que recebeis hóspedes que estão muito acima de ti? O trabalhador Que sejam de alta estirpe Como nos parece E que nossos alimentos sejam abundantes Ou não Por acaso não os aceitarão eles? Electra Pois bem Já que não lograste obter senão o pouco que possuis Vai procurar o velho administrador de meu querido pai O qual Expulso da cidade Apacenta seus rebanhos perto do rio Tanais Fronteira que separa a terra de Argos do solo espartano E ordena-lhe que volte a sua casa E nos traga alguns acepes para o alimento dos estrangeiros Ele ficará satisfeito ao saber que o menino cuja vida salvou outrora Vive até hoje Com efeito Não será do solar paterno Nem de minha mãe Que poderemos receber qualquer auxílio A infeliz sentiria uma dor profunda Se soubesse por nós que o Orestes vive ainda O trabalhador Eu irei Visto que assim queres Levar aquele velho esta notícia Mas volta a nossa casa E trata dos preparativos domésticos Uma mulher quando assim quer Acha sempre alguma coisa para uma refeição E nós havemos de ter o bastante Para satisfazer a nossos hóspedes ao menos por um dia Nestas ocasiões é que eu penso no grande poder da riqueza Que nos permite receber os hóspedes E salvar-nos na doença Mas, elas servem Para a nutrição de cada dia Porque toda humana criatura Seja pobre Ou seja rica Se farta da mesma maneira Sai o trabalhador O coro Salve Gloriosas naus Que graças a inúmeros remos Aportastes um dia a Troia Dançando com as Nereidas Lá onde o Delfim Amigo da flauta Saltava junto às proas azuladas E conduzindo o filho de Tetes Aquiles De pés ligeiros Com Agamemnon Para as margens troianas do Simóis E as Nereidas Tendo deixado as margens do Eubóis Traziam-lhe as armas bem trabalhadas Sobre as bigornas de ouro de Faístus Através do Pelion E dos altos bosques sagrados do Ossa E das cavernas das Ninfas Onde seu pai, cavaleiro Alçava a luz da Elad O filho da marítima Tetes Aquiles Dos pés ligeiros Sustentáculo dos Atridas Soubemos por um homem Vindo de Ilion No porto de Náutlia Que no círculo De teu admirável escudo O filho de Tetes Estavam esculpidas Estas imagens Terror dos frígios Na beirada do escudo Perceu voando por sobre o mar Com sandálias aladas E levando a cabeça De Górgona decapitada Depois O mensageiro de Zeus Hermes O filho agreste de Maia E No meio do resplendente escudo O disco brilhante do sol Sobre seus cavalos alados E o coro etéreo dos astros As Pleiades As Íades Formidáveis aos olhos de Heitor E sobre teu casco Ornado de imagens de ouro Estavam as esfinges Que conduziam nas garras Uma presa celebrada pelos Aedos E sobre as armas laterais Aliou a quimeira Bafejando fogo Precipitava-se Querendo arrebatar o cavalo perenano Enfim Sobre a lança Que despede a morte Agitavam-se quatro cavalos E uma poeira negra Subia de seu dorso E tu mataste um rei tal Um rei de lanceiros Teu marido Ó Tindares Mulher perversa Eis aí porque um dia Azurane dizão de enviar a morte E um dia Um dia eu verei Da tua garganta sangrenta Correr teu sangue Que uma espada fará jorrar O velho Electra O velho Onde estará minha jovem senhora A filha respeitável de Agamemnon A quem outrora eduquei Como é penoso o acesso a esta casa Para os pés de um velho cansado Como eu Mas, para servir a bons amigos É mistério que caminhemos Com o dorso curvado E os joelhos trêmulos Filha minha Eis-me aqui Perto de ti Venho trazer-te este cordeirinho novo Escolhido no rebanho de minhas ovelhas E estes louros E estes queijos Que acabo de retirar das formas E este antigo tesouro de Dionisos Cheio de perfume É pequeno Realmente Mas é uma delícia Uma taça deste vinho Misturado a outro mais fraco Que Sejam estes presentes Oferecidos aos hóspedes Quanto a mim Quero apenas enxugar Em minhas vestes Meus olhos lacrimejantes Electra E porque tendes os olhos úmidos O velho Por acaso recordas Depois de tanto tempo As desgraças que me feriram Gêmeos pelo infeliz desterro de Orestes E por meu pai A quem te veste outrora nos braços E que educaste sem proveito algum Para ti teus amigos O velho Sim Estão perdidos Mas houve o que não permite Que eu me console nunca mais Visitei De passagem O túmulo de teu pai E deplorei o abandono em que se acha Abriu Podre que trazia E fiz uma ligeira alibação Depositando ramos de murta Em torno do jazigo Vi Então Sobre os restos Da fogueira Uma ovelha negra Sacrificada Como vítima Sangue recentemente Ali derramado E madeixas De cabelo louro Admirei-me Filha De que Alguém se tivesse aproximado Daquela sepultura Não foi Com certeza Um argivo qualquer Mas sim teu irmão Que teria vindo secretamente Um raro jazigo De teu infeliz genitor Vê estes cabelos Comparos aos teus E notarás que tuas madeixas Têm a mesma cor Com efeito Por via de regra Se assemelham Aqueles que receberam O sangue do mesmo pai Electra O que dizes Velho Não é digno De um homem prudente Visto que acréditas Que meu irmão Já de regresso Ande por aí O culto Com medo de agisto Também porque Esses cabelos Se parecem Com os meus Bem se vê Que são de um homem De tratamento Exercitado na palestra Ao passo que os meus São finos e lisos É impossível Pois O que presumes Hás de achar Bom velho Muitos cabelos iguais Sem que pertençam A criaturas Da mesma estirpe O velho Vem Ao menos Ó jovem Verificar Pelo sinal De suas sandálias Se o desconhecido Visitante Não tem os pés Com a mesma medida Electra Como posso crer Que haja ficado A marca de seus passos Em terra pedregosa E Mesmo que ficasse Como poderia eu reconhecer Pelos meus pés O tamanho dos De meu irmão Os pés masculinos São maiores O velho Se teu irmão Está de regresso E por aqui Poderás tu reconhecê-lo Pela tônica Que teceste E na qual eu salvei Da morte Electra Não sabes que eu era Muito jovem Ainda quando Orestes partiu Se é certo Que teci o pano De suas vestes Sendo ele então Adolescente É lícito crer Que ainda hoje Use as mesmas roupas E que estas Ajam crescido Como o seu corpo Terá sido Talvez Um Forasteiro Que se condoeu Do abandono Em que viu a sepultura E ali deixou Um pouco De seus cabelos Ou alguém Natural Desta terra Que iludiu A vigilância Dos espiões O velho Mas onde estão Esses hóspedes Menina Quero vê-los E dirigir-lhes Perguntas Acerca de teu pai Electra Ei-nos que saem De casa Com passo rápido O velho Electra e Orestes O velho Parecem homens De boa jerarquia É certo Mas as aparências São ilusórias Porquanto há muita gente De origem ilustre Que descambou Para o mal No entanto Saudarei Estes estrangeiros Orestes Orestes Salve Respeitável ancião Ó Electra Quem é esta ruína humana? Algum de teus Amigos? Electra Foi este homem Quem educou meu pai Ó estrangeiro Orestes Que dizes? Foi ele Quem salvou teu irmão? Electra Sim Foi quem o salvou Se é certo Que vive ainda Orestes Ó Por que será Que ele me observa Como quem examina É um objeto precioso? Por Acaso me confunde Com alguém? Electra Talvez se alegre Por ver que Deves ter a mesma idade De Orestes Orestes Sim de um homem Aqui muito preso Mas por que insiste Em andar em torno Assim? Electra Eu mesma me surpreendo Por isso Estrangeiro O velho Ó Electra Minha respeitável senhora Dá graças aos deuses Electra Por alguma coisa presente Ou futura O velho Por que acabas de receber Uma dádiva Que um deus propício Te envia? Electra Pois seja Invoquemos os nomes Mas que queres dizer com isso Bom velho? O velho Observa Minha filha Olha Eis aqui o mais querido Dos homens Electra Receio bem Meu caro Que não andes bem Com tua mente O velho Achas que eu não estou Em perfeito juízo Porque afirmo Que estou vendo Teu irmão Electra Que inesperada Revelação Fazes O velho O velho Aseguro-te que vejo Orestes Filho de Agamemnon Electra E por quem disso O reconheces Com tanta certeza O velho Pela pequenina Cicatriz na pálpebra Que ele fez Um dia Em casa De teu pai Quando perseguindo Contigo um veadinho Caiu e machucou-se Electra Que dizes Amigo Também eu noto Agora O vestígio Daquela queda O velho E ainda Hesitas em abraçar O que tens De mais querido Electra Não Velho Estou convencida Por estes sinais Oh tu Que me apareces Enfim E a quem eu tinha perdido A esperança De rever um dia Orestes Enfim eu te encontro Irmã Electra Quanto eu longe Estava de imaginar Tal coisa Orestes E eu que a não esperava Tão pouco Electra És tu Meu Orestes Orestes Sim o teu vingador Se conseguir recolher Os laços Que a tirarei Mas Tenhamos esperança Seria preciso admitir Que não existem os deuses Se o crime Suplantar Sempre a justiça O couro Vieste Afinal E como tardaste em vir Oh dia resplendente Tu mostras Enfim A Esta cidade Aquele que Há tantos anos Errante Infeliz No exílio Longe do lar paterno Volta agora Amiga É um Deus Certamente Um Deus Que nos concede Esta glória Ergue As mãos Alteie a voz Numa prece Aos deuses Para que teu irmão Entre vitorioso No recinto da cidade Orestes Está bem Alegram-me teus abraços Mas para isso Teremos tempo mais tarde Quanto a ti Meu velho Visto que chegaste Bem a propósito Dize Como me poderei Vingar do assassino De meu pai E de minha mãe Que se uniu a ele Por um ímpio casamento Tenho por acaso Algum amigo em Argos Ou estamos Inteiramente Arruinados Como nossa fortuna A que me devo unir Agirei de noite Ou a luz do dia Por que caminho Atingirei Meus inimigos O velho Oh Meu filho Tu não tens Um único amigo Em tua desdita São raros os Verdadeiros amigos Aqueles que conosco Partilham da boa Como da má fortuna Ouve Pois O que com segurança Eu te afirmo Perdeste todos Os teus amigos Sem que te reste A mínima esperança A tal respeito De teu braço E de teu destino Dependem todas As probabilidades Que tens De recuperar Teu solar paterno E tua cidade Orestes Que devo fazer Para consegui-lo O velho Será preciso Que pereçam O filho de ti Estes E tua mãe Orestes Quero Sem dúvida A coroa Mas como Ei de apoderar-me dela O velho Não nas muralhas Ainda que o tentasses Orestes Estão defendidos Por guardas E lanceiros O velho Com efeito Ele receia A tua volta E não se descuida Orestes Vamos Aconselha-me Quanto ao mais Que me cumpre fazer O velho Ouve Uma ideia Subta Me veio à mente Orestes Tomara que me sugiras Um plano bom E que o execute Tal qual O velho Eu vi Egisto Quando me dirigia Para cá Orestes Já percebo Por onde anda ele O velho Perto daquele campo Onde pastam os cavalos Orestes Que vai fazer ali Vejo uma esperança Luzir Em minha desgraça O velho Ele prepara Uma festa Para as ninfas Ao que me pareceu Orestes Para as crianças Que ele educa Ou para as que terá ainda O velho Só sei que ele Prepara um sacrifício De vários bois Orestes Quantos homens O acompanham Ou tem ele Consigo apenas Seus servos O velho Não havia nenhum Cidadão árdio Somente servos Orestes Acréditas que Se um deles Me vir Me reconheça O velho São servos Que nunca te viram Orestes Por acaso Serão a nosso favor Se levarmos vantagem O velho Assim agem Sempre os escravos Circunstância que te é favorável Orestes Como poderei Aproximar-me dele O velho Caminha ao encontro dele Assim que ele te avistar Quando estiver Sacrificando os bois Orestes O campo onde ele está Se estende até a estrada O velho Sim E certamente Ele há de te convidar Para o festim Orestes Garanto que Hei de ser um convidado Bem desejável Se um deus o quiser O velho Depois trata de agir Conforme as circunstâncias Orestes Dizes bem E minha mãe? Onde está? O velho Em Argos Mas virá também ao festim Orestes Mas por que não vem minha mãe Com seu atual esposo? O velho Temendo as censuras do povo Ela se deixa ficar em casa Orestes Compreendo Ela sabe que não merece A estima da cidade O velho Sim Essa mulher ímpia Tornou-se objeto Do ódio popular Orestes Como eu os matarei A ambos Electra Eu me incumbo De preparar A morte de minha mãe Orestes Sem dúvida O destino Encaminhará tudo Para um feliz êxito Electra Oxalá Nos seja ele propício O velho Assim seja Como pretendes Preparar a morte De tua mãe? Electra Vai Bom velho E diz a clitemunestra Que eu dei a luz O velho Que deste a luz Há muito tempo Ou mais recentemente? Electra Diz-lhe que eu estou No período da purificação O velho Mas como poderia Essa notícia Causar a morte De tua mãe? Electra Ela virá Assim que souber Que estou no resguardo Do parto O velho Acréditas Então Que ela se preocupe Muito contigo Minha filha Electra Certamente Ela quererá Deplorar o Abastardamento De minha raça O velho É possível Mas termina O que ias dizendo? Electra Se ela vier Não resta dúvida De que morrerá O velho Tomara Pois Que ela transponha Logo a soleira De tua casa Electra Será Para ela A entrada Do Hades O velho Oh Que eu morra Depois de ter visto isso Electra Antes Porém O velho Leva meu irmão O velho Sim Eu o conduzirei Onde Gisto Prepara um holocausto Aos deuses Electra Logo em seguida Vai dar meu recado A minha mãe O velho Sim Eu o darei Como se ela O ouvisse De teus lábios Electra Agora a ti Orestes Cabe o primeiro golpe Orestes Irei Se me conduzirem O velho Certo Eu te guiarei Já o disse De bom grado Orestes Oh Júpiter paternal Que me vingas De meus inimigos Tem pena de nós Que temos sofrido Males tão cruéis Electra Compadece-te Júpiter Daqueles que Descendem de ti Orestes E tu Era Que dominas Nos altares De Micenas Dá-nos a vitória Se julgas Que nossos pedidos São justos Electra Dá-nos que vinguemos A morte De nosso pai Orestes E tu Pai Que jases no Hades Vítima de um crime Nefando E tu Oh Rainha Gaia A quem estendo as mãos Vinde em nosso auxílio Presta e socorro A vossos filhos Dá-nos Meu pai Por aliados Todos os mortos Que Contigo Destruíram os frígios Pelas armas E todos Quantos Abominam os traidores Ouves tu Que tantos males Sofreste Por causa De minha mãe Electra Sim Meu pai Ouve Seguramente Todas as tuas palavras Mas já é tempo De partir Eu te afirmo Claramente Meu irmão É preciso Que Egisto Morra Pois se acaso Fores vencido Eu também Cairei morta Não creias Que eu te sobreviva Por que ferir-me Na garganta Com uma espada De dois gumes Vou recolher-me Para preparar tudo Se me Vierem boas notícias A teu respeito Toda esta casa Se alegrará Mas Se sucumbires Será o contrário Eu te juro Orestes Compreendo tudo Electra Agora É preciso Que te mostres Valente E vós Mulheres Trazei-me logo A notícia Desse combate Eu o esperarei Com a espada Na mão Pronta Para morrer Pois nunca Vencida Consentirei Que meus inimigos O tragem Meu corpo Ainda com vida O coro Diz uma antiga Tradição Que Pan Protetor Dos campos Soprando Harmoniosamente A flauta Trouche Outrora Da montanha Um cordeiro Com o velo De ouro Que a cabrinha Amamentava ainda E o arauto Sobre um muro De granito Exclamou Homicênios Vinde a ágora Vinde admirar As façanhas Terríveis De nossos Felizes Chefes E as danças Alegraram As casas Dos atridas E os templos De ouro Permaneciam Abertos E a chama Resplandecia Nos altares Da virgem De argos A flauta De lótus Serva Das musas Emitia Sons deleitosos Cantos A menos Se elevavam Para o cordeiro De ouro Com efeito Quando te estes Impelido Por um amor Adúltero Seduziu A esposa De atreu Ele transportou Essa relíquia Para sua casa E, retornando A ágora Anunciou Que possuía Um admirável Carneiro Com o velo De ouro Então Júpiter Alterou O rumo Luminoso Dos astros A claridade Do sol E a face E a face Pálida Da lua Ele os Alcançou As plagas Do ocidente Com sua luz Divinamente Acesa As nuvens Pejadas De água Foram Para os lados Da ursa E as planícies Amoníades Privadas Pelo deus Dos orvalhos E das chuvas Feneceram Queimadas É o que Diz a lenda Mas Nós não Cremos Que ela Os tenha Alterado A rota De seu carro De ouro Para punir Os homens Ou para Intervir em Suas vinganças Recíprocas Todavia Essas narrativas Impressionantes Devem ser úteis Aos mortais Para que os induzam A respeitar Os deuses Só tu não Te lembras disso Tu Que deste a morte A teu marido Tu que és mãe De um casal De filhos Ilustres Ah Amigas Dizei Ouviste-as um grito Ou terá sido Uma ilusão Dir-se-ia Que foi o raio De Júpiter Subterrâneo Electra Sai da tua casa O couro Electra Electra Que me dizeis Amigas Terminou o combate O couro Nada sabemos Senão isto Ouvisse o gemido De um agonizante Electra Também o ouvi De longe sim Mas ouvi O couro De longe Vem essa voz Mas nós a ouvimos Claramente Electra Será o gemido De um argivo Ou de um dos nossos amigos O couro Não sabemos O rumor é confuso Electra Vestes avisar-me Que devo procurar A morte Por que tardais O couro Deixa essa arma Aguarda o conhecimento De teu destino Electra Não é possível Fomos vencidos Onde estarão Os mensageiros O couro Eles virão Não é empresa Fácil matar um rei O couro Electra Um mensageiro O mensageiro Alcançastes uma vitória Sem par Ó jovens Micenianas Eu vou-lo declaro A todas Orestes Venceu na luta Egisto O matador De Agamemnon Jás por terra Dá graças Aos Deuses Electra Mas quem és tu? Como poderemos Ter certeza De que dizes A verdade? O mensageiro Por acaso Ignoras Que sou um servidor De teu irmão? Electra Ah O meu querido irmão Sim por causa De meus temores Foi que não reconheci Logo tua fisionomia Agora Sim Sei quem tu és Realmente Tu disseste Ó Assassino De meu pai Está morto? O mensageiro Sim Está morto Digo E repito Já que assim Queres O couro Ó deuses Ó justiça Tardaste Sim Mas finalmente Vieste Electra Como foi o filho De Tiestes Vencido e morto? Eu quero saber O mensageiro Logo que nos retiramos Destes muros Tomamos a larga Estrada aberta Pelas rodas Dos carros Onde estava O poderoso Rei dos Micênios Ele passeava Por seu parque Colhendo ramos De murta nova Ao ver-nos Exclamou Salve Estrangeiros Quem sois Vós De onde vindes? Orestes respondeu Somos da Tessália E vamos às margens Do Alfeu Para fazer um sacrifício Em honra De Júpiter Olímpico Ouvindo isto Egisto disse Por agora Deveis comparecer A nosso festim Porque vou sacrificar Algumas rezes As ninfas Amanhã Bem cedo Deixareis Vossos leitos E seguireis Viagem A vosso destino Entremos no palácio Assim falando Tomou-nos as mãos E nos fez entrar De modo que não nos foi possível Uma recusa Uma vez no interior Disse Preparem banhos Para estes viajantes Para que se possam Aproximar Das aras purificadoras Orestes advertiu Nós nos banhamos Nas águas límpidas Do rio Entretanto Se é permitido A estrangeiros Participarem Da cerimônia Com os cidadãos Egisto Nós estamos prontos E aceitamos Teu convite Aí findou Seu discurso E os servos Tendo depositado As lanças Garantia do rei Puseram mãos A obra Uns trouxeram O grande vaso Outros As cestas Enquanto outros Ainda acendiam A lenha E dispunham Os demais vasos Em torno do altar Todo o palácio Vibrava Com esses rumores Então Teu padrasto Espalhando a cevada Salgada Por sobre as aras Assim falou Ó ninfas das montanhas Assim possa eu ainda Por longos anos Oferecer-vos holocaustos Assim possamos Eu e Tindaris Minha esposa Viver nestes palácios Felizes como somos hoje E vencedores De nossos inimigos Ele referia-se A Orestes E a ti Meu senhor Fazia votos opostos Mas mentalmente E não em voz alta E Pedia que lhe fosse dado Recuperar o seu patrimônio paterno Egisto Retirando do cesto A lâmina afiada Cortou-os pelos do bezerro E com a mão direita Os atirou O fogo purificador Em seguida Feriu o animal Na espádua Enquanto os servos O seguravam Com as mãos E disse a teu irmão Entre os tessalios Considera-se Uma arte nobre Esquartejar um touro E dumar um cavalo Toma esta espada Estrangeiro E mostra que esta fama Dos tessalios É justa E orestes Tendo recebido A faca dórica De boa têmpera E atirado seu manto Para os ombros Com presilhas de ouro Escolheu Pílades Como auxiliar Afastou os demais servos E Tomando o bezerro Por uma das patas Desferiu um golpe E o prostrou Mais rápido Do que um cavaleiro A galopar Nas corridas Do estádio Depois Abriu as Entranhas Do animal Tomando Então Nas mãos As vísceras Sagradas Egisto As observava E o lógulo Que faltava Nos intestinos Era um indício De mau agouro Para quem Os examinava Meu senhor Perguntou Por que razão Estais apreensivo Ó estrangeiro Eu receio Alguma ruim Surpresa Tenho um inimigo Temível O mais odioso Dos mortais O filho de Agamemnon Orestes Replicou Temes os golpes De um exilado Tu Que mandas Sobre uma cidade Para que eu possa Apressar o festim Trazei-me um punhal Ftiádio Em lugar Desta lâmina Dórica Assim é preciso Para que eu abra De modo condigno O peito E Tomando o punhal Cortou Com firmeza Continuando Egisto Ao observar A vítima No Momento Em que ele Inclinava a cabeça Teu irmão Firmando-se Na ponta Dos pés Desferiu-lhe Um golpe No dorso Atravessando-lhe As vértebras E derribando-o Já nas contorções Finais Da agonia Ao ver isto Os servos Correram Para as lanças Dispostos A combater Muitos Contra dois Somente Mas Orestes E Pílades Resistiram Com galhardia Brandindo as armas Disse então Orestes Não vim a esta cidade Para lhe fazer dano Nem a vós Servos Apenas quis vingar A morte de meu pai Eu sou infeliz Orestes Não me Ataqueis Ó servos De meu pai Ouvindo isto Eles abaixaram As lanças Orestes Foi logo Reconhecido Por um velho Servidor Do palácio E todos Vieram coroar A cabeça De teu irmão Alegre e feliz E ele acaba De apresentar Aos deuses A cabeça Não da górgona Mas de agisto A quem tu abominas Seu sangue paga Assim Com usura O sangue Que ele derramou O coro Electra E depois Orestes O coro Junta teus pés Aos nossos Ó querida Como a esperta Gazela Que salta Ligeira e graciosa Teu irmão Alcançou Com esta vitória Uma coroa Mais gloriosa Do que as alcançaria Nas margens Do alfeu Único O canto de triunfo A nossa dança Electra Ó luz O brilho Do carro De Helios Ó terra Ó trevas Que antes Escurecies Meus olhos Agora eles Estão abertos E ficam Livremente O céu Visto que Egisto O assassino O assassino De meu pai Acaba De sucumbir Todos os ornatos Que ainda possuo Queridas amigas Hei de usá-los Hoje em meus cabelos E hei de coroar A fronte De meu irmão Vitorioso O coro Traze Pois Os louros Para sua cabeça E nossa dança Agradável As musas Terá início Duravante Os reis legítimos A quem tanto Prezamos Voltarão a governar Esta terra Felizmente Arrancada A homens Zinicos Eis porque Soltamos aos ares Nossos gritos De alegria Electra Vitorioso Orestes Filho de um pai Vencedor Nas batalhas De Ilian Singe tua cabeça Com estas coroas Voltas Com efeito Não de uma simples Corrida De seis pletros Um Mas de uma luta Em que mataste A Egisto O assassino De nosso pai E tu Pilades O acompanhaste Fielmente Tu filho De pais piedosos Recebe de mim Esta coroa Que fazes jus Visto que te coube Parte igual nos perigos E se feliz Orestes Ergamos nós Os agradecimentos Aos deuses Antes de tudo Ó Electra Porque foram eles Os faltores De nosso triunfo Louvar-me-as A mim Em seguida Porque lhe servi De instrumento Aos deuses E a fortuna Não agi somente Por palavras Matei Realmente A Egisto E para que todos O saibam Trouxe até aqui O próprio morto Atira-o Se assim Queres Aos animais Ferozes Ou as aves Carniceiras Ou suspende-o A um poste Porque ele agora Te pertence Ele Que se dizia Teu senhor Electra Domina-me a timidez Mas bem quiser a falar Orestes Que há Dize Pois Nada tens a temer Electra Receio desagradar Aos deuses Assim o trajando Os mortos Orestes Ninguém te poderá Censurar por isso Electra Esta cidade É irritável Sempre disposta A censura Orestes Fala Pois Irmã Sempre tivemos Por esse homem Nenhum ódio Insaciável Electra Ouvi Pois Que insultos Te devo dirigir De início Como os encerrarei E que direi No intervalo Todas as manhãs Eu recordava em mente O que te haveria de dizer Se algum dia Me visse Liberta Dos terrores Que me afligiam Agora Que isto se realizou Quero dizer-te O que não pude Enquanto vivias Tu me desgraçaste Bem como A meu irmão Tu nos deixaste Órfãos De um pai Querido De quem Nenhuma ofensa Recebeste Tiveste A audácia De esposar Minha mãe E a de matar Nosso pai Supremo Chefe Militar Dos gregos Tu que nunca Foste à guerra Contra os frígios E incorreste Na loucura De supor Que nossa mãe Te seria Fiel Ela A quem Desposaste Violando O leito De nosso pai Saiba Todo aquele Que Corromper A esposa De outrem Por uma união Adúltera E que Com Ela Se Consorcia Que É Infeliz Se Supuser Que Ela Lhe Concederá A fidelidade Que Já Não Concederá O Outro Tu Vivias Miseravelmente Na ilusão De que Eras Feliz Tu Sabias Que Estavas Vinculado Por um Casamento Ímpio Assim Como Minha Mãe Sabia Que Se Casara Com Um Homem Indigno E Criminosos Ambos Ela Conduziu O Fardo De Tu A Rua Infortuna E Tu O Peso Da Sua Bem Que Ouvias Dizerem Os Argivos Ele É O Marido Da Mulher Mas Ela Não É Esposa Dele Porque É Uma Vergonha Que Seja A Mulher E Com Efeito Sempre Que Um Homem Se Casa Com Uma Mulher De Estirpe Mais Ilustre Que A Sua O Marido Passa Nada Valer E Só A Esposa Que Se Considera O Que Mais Iludiu Tua Razão É Que Blasonava Ser Alguém Pelo Fato De Possuir Um Copioso Cabidal Mas Riquezas Nada Valem Porque São Incertas E Transitórias Só A Moral Prevalece E Não A Pecunia A Moral Granjeia Duradouro Renome E Triunfa Do Infortunio A Opulência Injusta Torna-se Presa Dos Perversos E Desaparece Dos Lares Onde Terá Permanecido Por Pouco Tempo O Que Fizeste Com As Mulheres Não Compete A Uma Donzela Declarar E Por Isso Eu Me Absteno Mas Alguma Coisa Direi Veladamente De Modo A Ser Compreendida Tu Procedeste Com Inaudita Insolência Como Senhor Destes Palácios Reais Confiante Em Tua Beleza Para Mim Prefiro Que Meu Marido Apresente Uma Fisionomia Varonil E Não Um Rosto Efeminado Os Descendentes De Homens Fortes Nascem Predestinados A Carreira Das Armas Mas Os Filhos Dos Outros Nunca Passarão De Dançar E Nos Morre Pois Sem Que Tenha Quem Quer Que Seja Tão Criminoso Como Tu E Que Ninguém Se Ufane Por Ter Vencido A Primeira Corrida Que Ninguém Se Considere Vencedor Enquanto Não Houver Atingido O Termo Da Humana Vida O Coro Se Ele Cometeu Crimes Horrendos Não Menos Terrível Foi A Punição Que De Vos Recebeu Porque A Justiça Terá Sempre Um Grande Poder Orestes Despreza Quando Vier Antes De Ser Morta Por Sua Vez Electra Basta Falemos Noutro Tom De Voz Orestes Que Há De Novo Vez Por Acaso Gente Que Vende Micenas Electra Não Vejo Minha Mãe Que Me Criou Orestes Ela Vem Pois Muito A Propósito Cair Na Armadilha Que Lhe Preparamos Electra Em Suas Vestes E Em Seu Carro Exibe Grande Magnificência Orestes Que Faremos Agora Irmã Daremos A Morte A Nossa Mãe Electra Por Acaso Tens Pena Ao Vê-la Orestes Oh Como Poderei Eu Matar Aquela A Quem Deiva Vida E A Nutrição Electra Exatamente Como Matou Ela Quem Foi Teu Pai E Também Meu Orestes O Fedo Por Que Me Ordenaste Pelo Oráculo A Prática De Um Ato De Tamanha Loucura Electra Se Apolo Se Mostra Insano Quem Será Então O Ajuizado Orestes Tu Me Disseste Irmã Que Deveríamos Ferir De Morte A Nossa Mãe Que Impiedade Electra Que Tens Tu A Recear Se Vingas O Assassino De Teu Pai Orestes Serei Culpado De Matricídio Eu Que Nenhum Crime Até Agora Havia Praticado Electra E se Não Vingares A Morte De Teu Pai Não Passarás De Um Infame Orestes Mas Serei Castigado Se A Matar Electra Digno De Punição Tu Serás Sim Se Deixares De Vingar Teu Pai Orestes Não Teria Sido Algum Espírito Infernal Quem Disso Me Persuadiu Sob A Forma De Uma Divindade Electra Um Espírito Infernal Sobre Os Altares Sagrados Ah Não Creio Orestes No Entanto Eu Não Admitirei Nunca Que Semelhante Oráculo Tenha Sido Legítimo Electra Cuidado Meu Irmão Estás Descambando Para Pusil Animidade Orestes Então Será Forçoso Usar Do Mesmo Artifício Electra O Mesmo Pelo Qual Conseguiste Derrubar Egisto Seu Marido Orestes Pois Seja Cumprirei A penosa Tarefa Visto Que Os Deuses Assim Ordem Que Se Faça Mas Será Uma Ação Ao Mesmo Tempo Doce E Tremenda Sai Orestes Electra Clitemonestra O Coro O Coro O Rainha Da Terra Argiva Filha De Tíndaro Irmã Dos Filhos De Júpiter Que Habitam Entre Os Astros O Éter Resplendente De Luz E Que Tem Por Dineiramos Como Se Fosses Uma Divindade Em Atenção A Teu Poder E Tua Fortuna Eis O Momento Ó Rainha Em Que Te Rendemos A Nossa Homenagem Clitemonestra Descei De Vossos Carros Escravas E Tomai-me Pela Mão Para Que Eu Ponha Os Pés Em Terra Os Templos Sagrados Estão Guarnecidos De Despojos Frígios Quanto A Min Recebi Estas Cativas Troianas Em Troca Da Filha Que Perdi Foi Insuficiente A Dádiva Mas Ainda Assim Tem Valor Electra Não É A Min Como Escrava Também E Expulsa Do Solar Paterno Embora Vivendo Hoje Nesta Casa Miserável Que Cabe Tomar Te As Mãos Minha Mãe Clitemonestra As Escravas Aí Estão Para Isso Não Te Canses Por Minha Causa Electra Por Que Não Não Me Expulsaste Da Casa Onde Nasci E Quando Ela Foi Por Outra Inocupada Não Fiquei Eu Reduzida A Escravidão Como Estas Cativas E Não Fui Privada De Meu Pai Clitemonestra Teu Pai Intentou Fazer O Mesmo Aqueles A Quem Mais Devia Prezar Eu Te Falarei Embora Saiba Que Uma Mulher Quando Perseguida Por Uma Ruim Fama Tem Sempre É Que Saibamos Odiar Aqueles Que Bem Apuradas As Coisas Tenham Merecido A Nossa Indignação A Não Ser Assim A Quem Averemos De Odiar Então Tindaro Me Deu A Teu Pai Mas Não Para Que Eu Perecesse Eu E Meus Filhos No Entanto Agamemnon Tendo Me Arrebatado Minha Filha Na Esperança De Vê-la Unida Aquiles Conduziu A A A Onde Estacionavam Os Navios E Lá Fere O Alvo Peito De Efigênia Estendida Sobre A Fogueira Do Sacrifício Se É Verdade Que Ele Matou Para Salvar A Grécia Ou Sua Casa E Seus Demais Filhos Sacrificando Uma Por Todos Ainda Seria Perdoável Mas Por Ter Sido Helena Uma Mulher Impudica E Porque Seu Marido Não Soube Castigar Sua Traição Mente Ferida Não Me Irritaria Tanto E Não Mataria Esse Homem Mas Ele Voltou Trazendo Uma Concubina Cheio De Entusiasmo E Pô-la No Seu Leito Mantendo Assim Duas Esposas Na Mesma Casa Não Nego Que As Mulheres Sejam Lacivas Mas Se Um Marido Comete O Crime De Desprezar O Leito Conjugai É Lícito Que Espôs Ao Emite Angariando Um Amante Contra Nós Mulheres Ergue-se Porém O Próbrio E Ninguém Maldiz Dos Homens Que De Tudo São Causadores Pois Que Menelau Tivesse Sido Raptado Seria O Caso De Sacrificar Eu O Meu Filho Orestes Para Salvar Menelau O Marido De Minha Irmã Como Receberia Teu Pai Esse Ato Seria Conveniente Pois Que Não Morresse Aquele Que Sacrificou Minha Matei-o E Procurei O Auxílio Daqueles Que Me Deviam Apoiar Os Seus Inimigos Com Efeito Quem Dentre Os Amigos De Teu Pai Queria Cometer Esse Crime Comigo Fala Se Queres E Prova Que A Morte De Teu Pai Não Foi Um Justo Castigo Electra Defendeste Tua Causa Mãe Mas É Uma Causa Vergonhosa Pois Uma Mulher Digna Deve Em Tudo Ceder A Seu Marido E Aquela Que Não Atende A Esse Preceito Não Merece Minha Consideração Lembra-te De Que Em Tuas Últimas Palavras Me Autorizaste A Falar Contra Ti Clitemunestra Disse E Repito Não Nego Electra Mas Depois De Ouvir Tudo Que Irei Dizer Não Me Farás Mal Clitemunestra De Modo Algum Espero Que Me Conformarei Com Teu Modo De Falar Electra Eu Falarei Pois E Eis Como Vou Começar Prover Aos Deuses O Mãe Que Tu Fosses Dotada De Melhor Espírito Erguem-se Justos Louvores A Beleza De Helena E A Tua Mas Só As Ambas Igualmente Insensatas E Indignas De Castor Uma Seduzida Deixou-se Levar Voluntariamente Quanto A Ti Mataste O Homem Mais Ilustre Da Grécia Sob O Pretexto De Que Punhas Teu Marido Pelo Sacrifício De Uma Filha E Há Quem Não Saiba Dessas Coisas Tanto Como El Tu Que Mesmo Antes Da Morte De Tua Filha Logo Após A Partida De Teu Esposo Já Compunhas Diante Do Espelho As Louras Madeixas De Teus Cabelos Ora Uma Mulher Que Se Requintem Enfeitar-se Na Ausência Do Esposo Devemos Desprezá-la Como Desonesta Pois Não Há Motivo Para Que Se Exiba Assim Tão Bela A Menos Que Premedite Algum Deslize Tu Foste A Única Mulher Grega Que Se Mostrava Alegre Quando A Sorte Favorecia Os Troianos Quando Estes Sofriam Revezes Na Para Que Revelasses Tua Sensatez Tinhas Um Esposo A Quem A Grécia Elegeu Chefe Supremo E Que Não Era Em Nada Inferior A Egisto E Porque Tua Irmã Helena Incorreu Então A Viltante Ação Cabia A Te Grangear Honrosa Glória Por Quantos Maus Muitas Vezes Proporcionam Aos Bons A Oportunidade Para Prática De Ações Exemplares Admitindo Que Meu Pai Como Disseste Causou A Morte De Tua Filha Que Mal Te Havíamos Feito Eu E Meu Irmão Como Se Explica Que Tendo Perecido Teu Marido Não Nos Fossem Entregues As Vivendas Paternas E Que Tu Tenhas Adquirido Um Leito Estrangeiro Mediante Um Casamento Comprado Porque Não Exilaste Em Lugar De Teu Filho A Teu Segundo Esposo E Porque Não Foi Este Morto Em Meu Lugar Visto Que Me Condenou A Morrer Em Vida Com Mais Crueldade Do Que Meu Pai Para Com Minha Irmã Se Um Homicídio Se Deve Punir Com Outro Nós Te Mataríamos Eu E Teu Filho Orestes Para Vingar Nosso Pai Porque Se Uma Ação Foi Justa A Outra Não O Será Menos É Um Louco Aquele Que Seduzido Pelas Riquezas Ou Pelo Nascimento Ilustre De Alguém Se Casa Com Uma Mulher Perversa Um Casamento Humilde E Puro Leva Vantagem Na Família Por Sua Grandeza O Coro É O Destino Tão Somente Que Decide Do Casamento Das Mulheres Uns Vem A Ser Bem Fazejos E Outros Funestos Para Os Mortais Clitem Nestra É Natural Filha Que Tenha Sempre Amado A Teu Pai Acontece Que Uns Prezam Com Especial Carinho A Seu Genitor Outros A Sua Mãe Eu Te Perdoarei Filha Visto Que Eu Própria Não Estou Satisfeita Com Certas Ações Que Pratiquem Mas Como Podes Tu Continuar Assim Privada Do Necessário Aceio E Trajando Estes Andrajós Tu Que Deste A Luz Recentemente Oh Como Sou Infeliz Pelos Desejos Que Tenho Realizado Mais Do Que Suponho Posso Excitar A Cólera De Meu Marido Electra Tarde Te Arrependes Já Não Há Remédio Meu Pai Está Morto Mas Por Que Não Chamas Teu Filho Que Anda Exilado Por Terra Estranha Clitemunestra Tenho Medo Devo Levar Em Conto O Meu Interesse E Não O Dele Dizem Que Ele Ainda Se Conserva Irritado Pela Morte Do Pai Electra E Por Que Teu Marido Se Mostra Cruel Para Conosco Clitemunestra Tal É Seu Temperamento Tu Também Tens Um Coração Indormável Electra Porque Vivo Sofrendo Mas Hei De Deixar Um Dia Essa Irritação Clitemunestra Desde Então Ele Não Mais Se Mostrará Cruel Para Contigo Electra Ora Ele Que Me Pertence Clitemunestra Vês Tu Estás Provocando Novos Conflitos Electra Pois Eu Me Calo Temo Tanto Quanto Convém Que O Tema Clitemunestra Deixemos Este Assunto Filha Por Que Me Chamaste Electra Creio Que Já Sabes Que Dei A Luz Pois Bem Vem Sacrificar Por Mim No Décimo Dia Da Criança Porque Eu Nunca Tendo Até Agora Tido Filhos Não Sei Como Se Cumprem Esses Ritos Clitemunestra Isso É Obrigação De Quem Te Prestou Assistência No Parto Electra Ninguém Me Auxiliou Eu Me Desembaracei Sozinha Clitemunestra Vives Assim Tão Abandonada De Amigos Nesta Casa Electra Ninguém Quer Ter A Pobres Como Amigos Clitemunestra Eu Irei Pois E Farei O Sacrifício Pela Décima Lua Da Criança Em Seguida Irei Ao Campo Onde Meu Marido Realiza Um Holocausto Em Honra Das Ninfas Ó Servos Deixai Nas Cocheiras Os Animais Que Estão Atrelados Quando Os Sacrifícios Terminarem Volta Aí Quero Satisfazer Os Desejos De Meu Marido Electra Podes Entrar Em Minha Pobre Casa Mas Macula Em Tuas Vestes Se Vais Prestar Culto Aos Deuses Deves Ir Em Condições Condignas Sae Clitemunestra Electra A Cesta Sagrada Já Está Pronta A Lâmina Está Afiada A Mesma Que Vitimou O Touro Junto Ao Qual Cairás Ferida Tu Te Casarás Na Mansão Sombria Do Hades Com O Mesmo Com Quem Já Vivias Na Terra Eis A Gratidão Que Te Devo Hás De Sofrer O Castigo Que Mereces Pelo Assassínio De Meu Pai O Coro Hás Sempre Uma Compensação Nos Grandes Males Mudam De Rumos Ventos Num Solar Meus Chefes Senhor Foi Morto Outrora Num Banho E O Teto E As Paredes Vibraram Com Grito Que Soltou Miserável Por Que Me Feres Oh Mulher Quando Eu Volto Após Dez Anos De Ausência A Minha Cara Pátria Eis Porém Que A Vingança Do Desonrado Talamo Surge Enfim E Subjuga Esta Perversa Mulher Que Armada De Um Machado Ousou Ferir Seu Marido De Regresso A Seu Lar Entre As Vós De Clitemunestra Clitemunestra Filhos Meus Pelos Deuses Não Mateis Vossa Mãe O Coro Ouves Por Acaso Este Clamor Que De Lá Vem Até Nós Clitemunestra Ad Min O Coro Nós Nos Condoemos Da Sorte Dessa Mãe Imolada Por Seus Próprios Filhos Quando Uma Calamidade Deve Ocorrer Um Deus Faz Justiça Tu Sofres Um Cruel Destino Ó Infeliz Mas Também Cometeste Um Crime Nefando Contra Teu Marido E Los Que Reaparecem Saindo De Casa Ainda Manchados Pelo Sangue Quente De Sua Mãe Prova De Suas Baldadas Súplicas Ó Não Haverá No Mundo Progene Mais Desgraçada Que A De Tântalo Orestes Electra O Coro Orestes Ó Terra Ó Júpiter Que Conheceis Todas As Ações Sangrentas E Abomináveis Estes Dois Cadáveres Que Jazem Por Terra Feridos Por Minhas Mãos Empaga Dos Males Que Tenho Sofrido Electra Certamente Meu Irmão Tudo Isto É Doloroso E Fui Eu A Causadora Eu Caminhei Por Sobre O Fogo Contra Aquela Que Me Deu A Luz E Criou Infeliz Que Sou Ó Desgraça Ó Desgraça Pobre Mãe Que Mas Tu Sofreste Assim A Expiação Devida Pelo Assassínio De Nosso Pai Orestes Apolo Tu Ordenaste A Vingança Tu Causaste Males Tremendos E Evidentes Tu Estirpaste Para Sempre Este Conúbio Sangrento Da Terra Helênica Dize Agora Para Onde Irei Que Humana Criatura Quer Receber Me Ou Se Quer Contemplar Me A Mim Que Matei Minha Mãe Electra E Eu E Eu Que Nupcias Poderei Pretender Que Cônjuge Quererá Receber Me Em Seu Leito Nupcial Orestes Teu Coração Mudou De Novo Conforme O Vento Pensas Agora Com Sentimentos De Piedade Mas Há Bem Pouco Tempo Não Pensavas Assim E Exigiste Coisas Terríveis Querida Contrariando As Ponderações De Teu Irmão Tu Viste A Infeliz Rasgar Sua No Momento Em Que A Feríamos De Morte Pobre De Mim E Ela Ainda Arrastou Por Terra Aquele Corpo Em Cujas Entranhas Foi Gerado E Meu Coração Fraquejava Electra Sem Eu Seito Sentiste Uma Angústia Profunda Ao Ouvir A Voz Lamentável Daquela Que Te Criou Orestes E Ela Gritava Acariciando Com As Mãos O Meu Rosto O Filho Meu Eu Te Suplico E Apegou Se A Meu Pescoço De Tal Sorte Que O Punhal Me Caiu Das Mãos O Coro Infeliz Como Pudeste Contemplar Com Teus Olhos A Agonia De Tua Mãe Ao Expirar Orestes Foi Preciso Que Eu Vedasse Meus Olhos Com Um Manto No Momento Em Que Enterrei A Faca Na Garganta De Minha Mãe Electra E Eu Te Impeli E Fiz Força Sobre A Faca Também Orestes Oh Eu Cometi A Mais Abominável Das Ações Vai Cobre O Corpo De Nossa Mãe Com O Seu Próprio Manto Fecha Suas Feridas Tu Dez A Vida A Teus Assassinos Pobre Mãe Electra Eis Te Coberta Tu A Quem Ao Mesmo Tempo Amávamos E Detestávamos Tu O Coro Vê de que Por sobre as casas Surgem Espíritos Malfazejos Ou Deuses Imortais Visto que Semelhante caminho Não é acessível A seres humanos Porque se manifestam Eles Assim Aos Homens Os Mesmos E os De Oscuros 2 Os De Oscuros Filho De Agamemnon Escuta Os Gêmeos Irmãos De tua Mãe Os De Oscuros Castor E Pollux Te Falam Depois De haver Acalmado Os Mares Tão Perigosos Aos Navios Viemos A Argos E Assistimos Ao Assassínio De Nossa Irmã Tua Mãe Ela Sofreu Um Castigo Justo Mas Tu Fizeste Mal Orestes E Apolo Apolo Ele É Nosso Senhor E Nós Nos Nos Calamos Embora Sábio Ele Não Te Aconselhou A Sabedoria Mas Forçoso Foi Obedecer Agora Urge Que Executes O Que Te Ordeno Destino Superior A Júpiter 3 Da Electra Como Espós Apilades Que A Levará Consigo Para Sua Casa E Tu Deixarás Argos Imediatamente Não Te É Lícito Viver Nesta Cidade Onde Comiteste O Assassínio De Tua Mãe As Fúrias Terríveis Deusas De Olhos Ferozes Perseguir Te Iam Com Seu Furor E Terias Que Vaguear Sem Rumo Vai Para Atenas E Prosterna Te Diante Da Imagem Sagrada De Palas Ela Com Seus Dragões Possantes Porá Em Fuga As Fúrias E Proteger Te Dos Olhares Terríficos Da Medusa Lá Existe A Colina De Marte Onde Os Deuses Pela Primeira Vez Se Reuniram Para Decidir Por Seus Sufrágios Sobre O Sangue Derramado Quando Deus Da Guerra Encolerizado Pelas Nupcias De Sua Filha Matou Ali Rócio Filho Do Rei Do Mar Desde Então Esse Tribunal É Infalível E Consagrado Pelos Deuses Ali É Que Deves Ser Julgado Pelo Crime Que Comiteste Os Sufrágios Pró E Contra Serão Iguais E Assim Sendo Estará Salvo Evitando Uma Condenação A Morte Com Efeito Apolo Que Te Induziu A Prática Do Matricídio Assumirá Responsabilidade Desse Crime E Para O Futuro Será Lei Que O Réu Seja Beneficiado Sempre Que Os Votos Se Dividirem Em Grupos Iguais 4 As Deusas Temíveis Contrariadas Por Isso Desapareceram Pela Terra Dentro Não Longe Dessa Colina E Aí Surgirá Um Oráculo Sagrado E Vinerado Pelos Vivos Tu Deverás Habitar A Terra Da Arcádia Junto Ao Templo Liqueano 5 Nas Margens Do Alfeu Lá Uma Cidade Surgirá Com Teu Nome Nós Te Anunciamos Estas Coisas Orestes Os Cidadãos De Argos Darão Sepultura Ao Corpo De Egisto E Menelau Quando A Portara Náutlia De Regresso Das Terras Troianas Helena Inumarão De Tua Mãe Helena Acaba De Chegar Ao Solar De Proteu Tendo Deixado Egito Ela Não Esteve Na Terra De Ilion Júpiter Desejoso De Causar A Discórdia E O Morticínio Entre Os Homens Enviou Um Fantasma De Helena Troia Que Pila Desconduza A Sua Casa Na Terra Da Acaia A Electra Virgem Desposada E Que Envie A Cidade De Fóssios Aquele Trabalhador Que Não Foi Teu Parente Senão De Nome E Que Lhe Dê A Voltada Recompensa E Ouro Quanto A Ti Transpõe O Istimo E Alcança A Colina De Cécropos Quando Tiveres Cumprido Teu Destino No Que Se Refere A Este Crime Tu Serás Feliz E Viverás Liberto De Remorsos E Cuidados O Coro O Filhos De Júpiter Sermos Há Permitido Dirigir Vos A Palavra Os Dióscoros Sim Visto Que Vos Não Estais Maculadas Pelo Crime Orestes E Eu Poderei Falar Vos Também O Filhos De Tíndaro Os Dióscoros Tu Também Atiraremos A Apolo A Culpa Desta Ação Sangrenta O Coro Por Que Razão Sendo Vos Deuses Irmãos Desta Morta Não Expulsastes As Fúrias Para Longe Destes Lares Os Dióscoros A Fatalidade E As Palavras Imprudentes De Apolo Fizeram Com Que Viessem Electra E Como Apolo Influiu Sobre Mim Que Oráculo Me Ordenou Que Matasse Minha Mãe Os Dióscoros Vossos Crimes E Vossos Destinos São Comuns As Culpas De Vossos Pais Vos Arrastaram A Esta Situa Orestes O Minha Irmã Apenas Te Pude Rever Ao Cabo De Vou Te Deixar E Tu Me Deixarás Também Os Dióscoros Ela Terá Um Esposo E Um Lar Não Há Motivo Para Que Alamentemos A Não Ser De Se Afastar Da Cidade De Argus Orestes E Que Pode Haver De Mais Doloroso Do Que Deixar Para Sempre A Terra Da Pátria Eu Deixarei Estes Lares Paternos Serei Submetido A Juízes Estrangeiros Em Consequência Da Morte De Minha Mãe Os Dióscoros Tem Coragem Irás A Cidade Sagrada De Palas Enfrenta Tua Sorte Electra Que Eu Te Abrace Pela Última Vez Irmão Querido As Imprecações De Nossa Mãe Os Separam E Nos Levam Para Longe Do Torrão Paterno Orestes Sim Estende Me Oh Tu Proferes Queixumes Comoventes Mesmo Para Os Deuses Realmente Tanto Como Nós Os Numes Urânios Se Compadecem Pelas Misérias A Que Estão Sujeitos Os Mortais Orestes Não Te Verei Mais Electra E Eu Nunca Mais Comparecerei Diante De Ti Orestes Pela Última Vez Ouço Tua Voz Electra Adeus Minha Cidade Adeus Minhas Amigas E Conterrâneas Orestes Minha Querida Já Vais Partir Electra Assim É Preciso Tenho Os Olhos Cheios De Lágrimas Orestes Vai Casa Te Com Electra E Se Feliz O Pílades Os Dioscoros Dos Esponsais Eles Tratarão Como Convento Porém Se Queres Escapar As Fúrias Segue Já Para Atenas Porque Elas Se Preparam Para Perseguir Te Com As Mãos Frutos Causadores De Sofrimentos Horríveis Nós Vamos Aos Mares Sicilianos Para Salvar Navios Que Lá Navegam Sacudidos Pelas Ondas Viajando Pelo Espaço Etéreo Não Prestamos Socorro Aos Maus Mas Livramos De Atrozes Perigos Aqueles Que Durante A Vida Têm Praticado A Bondade E Justiça Que Ninguém Cultive A Iniquidade E Ninguém Ouse Navegar Com A Perfídia No Coração O Coro Salve Só É Ditoso Aquele Que Tem A Consciência Tranquila E Não É Ferido Pelos Golpes Da Desgraça Fim 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 Fim